Eu sinto muito honrado em receber essa homenagem, essa medalha, essa comenda, cujo patrono é o ícone da educação municipal, o professor Alvo Antônio Guadalupe. Muitos contribuíram e contribuem para o crescimento da educação inovarativa. Muitos vão colocando pedras, paredes e vão levantando a educação, mas a base, para mim, a base, os abscessos dessa educação inovarativa foram duas pessoas. Cordélia Josefina de Magalhães Paulo, a nossa querida Dona Cordélia e o professor Antônio Barbos Neto. O nosso respeitado e sempre estimado professor Antônio Barbos Neto. Tem uma frase, que eu posso muito dizer, de um escritor irlandês chamado Alberto Stone, que diz o seguinte. Existem pessoas que veem as coisas como elas sempre são e se perguntam por quê. Existem pessoas que sonham com as coisas quando elas nunca foram e se perguntam por que não. Nem a professora Dona Cordélia, nem o professor doutor Antônio Barbos Neto eram de Magalhães Ativa, nasceram de Magalhães Ativa, mas fizeram de Magalhães Ativa a sua cidade. E eles perguntaram, eles sonharam por que não. Dona Cordélia sonhou por que não ter um núcleo escolar que junte todas as classes do ensino primário para dar o ensino primário completo aos munícipes. E aí foi criado, hoje, a Escola Municipal de Magalhães Ativa. Mas o ginásio, onde fazem? Ah, tem que sair. Aí chega o professor Antônio Barbos Neto. E ele cria o colégio Magalhães Ativa na década final da década, criados no final da década de 1950, e aí começa a formar vários munícipes. A professora Verinha já falou isso, eu não fui aluno dele, eu não estudei em Magalhães Ativa, meu pai chegou a trabalhar no colégio, porque era muito amigo do professor Barbos. Mas o professor Barbos, é preciso que se diga, ele era um empresário, mas ele era um idealista. Quantos estudavam ali gratuitamente? Quantos? Alguns. Porque, mais do que tudo, existia a vontade de educar. Então, é uma grande honra que ele esteja sendo homenageado com essa comenda, meus parabéns. E que fique sempre, principalmente para aqueles que não conheceram, eu costumo dizer, que aqueles que não viram, só pode crer, mas eles te compram. Então, vamos lá. 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 Magalhães Ativa. Do Iapoca e Ushui é a mesma coisa. Mas a história de Magalhães Ativa, quem mora aqui, precisa saber mais que os outros. E se a gente tem um concurso com peso maior na história de Magalhães Ativa, a gente vai estar dando maiores condições a quem é município de passar por um concurso aqui. Eu gostaria de aproveitar esse momento e parabenizar todos os homenageados que estão aqui hoje. Todos que não foram homenageados, mas eu tenho certeza que, como o presidente disse, nós hoje não podemos ter a quantidade de pessoas que gostaríamos aqui. Sintam-se todos homenageados. Gostaria de estender esse agradecimento, essa homenagem a todos os professores que estão na escola. A gente vai ter uma tentação, ela pode planejar, sonhar, idealizar. Mas quem está lá na escola, na ponta, na direção, coordenação, sala de aula, não comprar a nossa ideia, não acreditar com a gente, não sonhar junto, a educação não funciona. E a gente faz educação pensando nos nossos alunos, pensando no futuro. Muito mais do que educar, de passar conhecimentos, educação é um gesto de amor. Nós estamos formando cidadãos, cidadãos críticos. É isso que eu espero. Que cada professor tenha consciência quando vai para a sala de aula. A gente não precisa que tenhamos cidadãos robotizados, que simplesmente ficam repetindo conhecimentos ou ideias. Nós queremos cidadãos que sejam críticos, que tenham próprias ideias, convicções, como a mãe da vereadora Cecília falou. E hoje a gente vê que o fruto não cai longe do pé. Hoje a senhora é o que é, graças à mãe do exemplo que teve em casa. E eu acho que é isso que a gente espera. Que nós possamos, professores, ser experientes de cada um dos nossos alunos. Por mais que, de repente, em casa não tenha uma referência, mas nós, professores, temos que ser referência dos nossos alunos. Nós temos que buscar o melhor para eles. E é isso que eu, quando estive em sala de aula, sou professora concursada no município há 17 anos, mas quando estive em sala de aula, seja na sala de aula, na coordenação pedagógica, na sala de leitura, por todos os lugares que eu passei, é isso que eu sempre acreditei. Nós temos que formar cidadãos críticos. Nós temos que dar asas para os nossos cidadãos voarem, para os nossos alunos voarem, crescerem cidadãos de bem, né? E esperar com isso transformar nandas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, vereador. Muito obrigada. E termino, como eu sou poeta, termino com um verso de Rodrigues. Eu agradeço essa homenagem que vocês me fazem pelas bobagens e coisas bonitas que dizem que eu fiz. para melhorar. Obrigada, pessoal. E aí Aplausos E aí Aplausos Aplausos E aí Aplausos